Santo é o Senhor aí de Aline Barros, vamos ver como é que fica na voz aí de Marta Barreiros Bom, tudo bem? Santo é o Teu nome, Senhor, adoramos a Ti, porque Tu és digno, Senhor de toda glória Santo, que toda a terra proclame, Ele é santo Esse é o nosso Deus, outro igual não há Santo, somente Ele é magnífico em santidade Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Ele é santo, Senhor onipotente, grande e excelente é o Seu nome Merecedor de toda glória Santo é o Senhor, Jeová Ele é santo, Senhor onipotente, grande e excelente é o Seu nome Merecedor de toda glória Santo é o Senhor, Jeová Santo, que toda a terra proclame, Ele é santo Esse é o nosso Deus, outro igual não há Santo, somente Ele é magnífico em santidade Todo joelho se dobrará Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Ele é santo, Senhor onipotente, grande e excelente é o Seu nome Merecedor de toda glória Merecedor de toda glória Merecedor de toda glória Merecedor de toda glória Santo é o Senhor, Jeová Merecedor de toda glória 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 É, a Marta veio aí Chegou, né, Marta? Chegou chegando, como se fala Sempre faz isso Canta muitíssimo bem É a nossa opinião, né, Gilberto? Canta muito As crianças aqui fazem parte do Talento também Você também vem pra cá, passa na frente da câmera Não tem problema nenhum Aqui tá todo mundo em casa Marta, realmente As pessoas estão emocionadas Vendo você cantar aí, Marta Queremos saber agora o que os jurados pensam de você Rose, falamos da nota Rose, você dá que nota pra Marta? 9.0, uma boa nota Joaquim Também, muito bom Ramon Hoje, eu acho que você vai fazer Uma coisa diferente, falar de música gospel, né, Ramon? O que que eu vou falar da música gospel? A voz gospel A melhor voz do mundo E ela bem executada Sem palavras Nota 9.5 Obrigada Falou tudo Obrigado, Marta Obrigada Hoje, eu agradeço ao meu Deus Porque hoje eu não era nem pra mim estar aqui, né Há duas semanas atrás Aconteceu um fato, assim, triste na minha vida Porque eu gosto muito de adorar a Deus Na igreja, em todos os lugares E aconteceu de repente, assim, um calo, né Um calo na minha garganta Tipo uma laranja, assim Começou a entalar E eu não consegui ir pra aula de canto Não conseguia fazer técnica mais E aí, pra me desanimar mesmo, né Mas aí, a partir do momento que eu depositei a minha fé em Deus O meu pastor orou pra mim E eu, naquele momento, eu recebi a cura em nome de Jesus E pra honra e glória do Senhor Nós estamos aqui essa noite, amém? Amém